Música Em tempos de pandemia, diversos projetos surgem para auxiliar a população e também ao corpo clínico. Este é o caso do respirador apresentado ao Hospital São João Batista, aqui no município de Nova Prata. Uma parceria entre a Universidade de Passo Fundo, o Instituto Federal Sul Rio Grandense e a BS Bios. Essa iniciativa surgiu de um grupo de WhatsApp, ex-alunos da engenharia elétrica, outros amigos, que nos questionaram, ou entre si se questionaram, o que a gente podia fazer para enfrentar essa crise de Covid-19 com algum tipo de equipamento, algo que a gente pudesse fazer em relação à comunidade. E a gente pensou então, pela nossa especialidade, em fazer um respirador emergencial. Então, nos colocamos em conversas, né, para verificar como que seria feito, quais são os componentes, quais seriam as partes, assim, mais importantes em relação à segurança, componentes, né. E na segunda-feira, dia 23 de março, eu, o Rodrigo e mais um outro componente do grupo, nos reunimos na Universidade de Passo Fundo, e começamos a olhar o que a gente tinha, os materiais, e fizemos, nesse mesmo dia, o primeiro protótipo, né, que não funcionava ainda, mas toda a parte mecânica, e a partir daí, todo dia, a gente foi, então, implementando, né, passo a passo, as partes eletrônicas, até que, no quinto dia, a gente já tinha um protótipo bem simples, né, que fazia, então, a automação do ambu, de modo bem simples, mas já funcional naquele momento. Bom, ele oferece aquilo que é, assim, o fundamental em um respirador, né, que é, em primeiro lugar, o controle da pressão do ar que vai até o pulmão do paciente. Isso é importantíssimo. Em segundo lugar, qual é a frequência, ou seja, quantas respirações por minuto esse paciente vai estar exposto. E, em terceiro lugar, o tempo de inspiração, né, um segundo, um segundo e vinte, e assim por diante. Então, todos os respiradores comerciais têm, né, esses parâmetros, essas variáveis, e o nosso também tem, né, além de alarme, de sobrepressão, se ocorrer alguma fuga de pressão, ou cortou a mangueira, a traqueia, né, e de sobrepressão, se acontecer também, ele alarma e pode avisar o operador. Nós não podemos comercializar ainda, né, esse protótipo, ele ainda vai mais um pouco de tempo, né, sendo desenvolvido. Nós também estamos estudando as normas e verificando, né, a possibilidade, num futuro, né, de poder, então, entrar com esse equipamento dentro das normas, né. Isso vai levar um tempo, né, então, não é para agora, mas, em breve, a gente, então, fecha com o projeto e disponibiliza, então, nas redes sociais, a parte eletrônica, o projeto mecânico, toda a parte de firmware, tudo isso vai ser disponibilizado em breve, quando a gente, então, fechar essa primeira parte. A partir daí, né, dependendo da necessidade e da existência de outros recursos, a gente pode, então, incrementar o projeto, levar ele a outro nível, mas aí vai depender de recursos chegarem, né, com o recurso que a gente tem, a gente chegou até esse protótipo aí. Eu gostaria de ressaltar que, então, esse resultado, né, ele é fruto de um conjunto de várias pessoas, né, eu e o Rodrigo trabalhamos mais diretamente, mas muita gente nos ajudou, tanto financeiramente, com peças, com conhecimento, com dicas, né, então, ele é um projeto multidisciplinar e que foi, então, ouvido e trabalhado por muitas pessoas, as quais, então, eu aproveito a oportunidade de agradecer, né, nós temos um time, assim, de que participaram, né, indiretamente, em torno de 30 pessoas. E isso foi muito importante para que a gente pudesse ter chegado até aqui, nesse protótipo. Esse aparelho, né, surgiu de uma parceria entre a Universidade Passo Fundo e o Instituto Federal Sul Rio Grandense, e que, logo no início, então, teve um aporte financeiro da BS Bills, que proporcionou que a gente tivesse, então, o recurso financeiro para poder comprar o material e poder produzir esse protótipo. Esses projetos que surgiram agora, nessa época de pandemia, para nós, do Hospital São João Batista e para toda a comunidade, os municípios que são referência aqui para Nova Prata, para nós é muito importante, por quê? Porque, muitas vezes, se você aguardar a aquisição de algum equipamento, algum respirador, e este depender de, ainda, fabricação e depender de importação, o prazo é muito longo, e, às vezes, você precisa de equipamento rápido para poder salvar a vida das pessoas. Então, a importância é, primeiro, a possibilidade de salvar mais vidas, segundo, aproveitar um conhecimento que nós temos aqui na nossa região, nas universidades, nas faculdades, e ter a união de várias especialidades dessas faculdades, em um projeto com um fim social, com um fim destinado para a saúde. Depois da última matéria, nós recebemos mais bombas de infusão, recebemos respirador, recebemos também caro de anestesia, recebemos monitores multiparâmetro, né? Então, nós estamos mais equipados, mais preparados, mas, aquilo que nós comentamos na outra matéria, nós temos uma capacidade de atendimento, e se essa capacidade de atendimento, ela for superada, nós não vamos conseguir atender todo mundo. Por isso que nós necessitamos dos cuidados, que as pessoas continuem tendo todos os cuidados já orientados anteriormente, né? E necessitamos também, inclusive, dessas parcerias com essas instituições que estão desenvolvendo mais equipamentos e com um custo bem mais acessível. Então, em nome do Hospital São João Batista, nós gostaríamos de agradecer a UPF, de Passo Fundo, o patrocínio da BS Bios, que foi o que viabilizou, junto com a UPF, esse trabalho de desenvolvimento desse respirador. Agradecer o professor Toaz, agradecer o Rodrigo, agradecer o Marcelo, que é o engenheiro que, inclusive, nos atende aqui no hospital. É a empresa que faz toda a manutenção e calibração dos nossos equipamentos, que é da TEC Pro Saúde, lá de Passo Fundo. Então, agradecemos a disponibilidade deles de vir à Nova Prata, nos apresentar, apresentar para toda a equipe de enfermagem, inclusive para a equipe médica, esse novo equipamento.